Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Erika Magalhães, aqui do Ateria Uniarte. E já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas dicas, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, sempre trazendo aí muitas dicas, passo a passo, para você que está iniciando a arte da pintura em tecido ou até mesmo para você que quer evoluir na arte de pintar em tecido. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a pintar as rosas negras. Você sabia que as rosas negras, elas têm um significado simbólico ali muito estranho? Ficou curioso? Ficou curioso? Então, fique comigo durante toda a nossa aula, porque além de te ensinar a pintar essa linda toalhinha aqui com todas as dicas para pintar rosa negras, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Combinado? Mas antes de nós iniciarmos a aula de hoje, quero te lembrar que o risco desse trabalho, assim como a sua foto colorida, você encontra lá no nosso canal do Telegram. Para participar do nosso canal do Telegram, é nada, é gratuito, é só você clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo. Então, clica lá e lá no nosso canal, você vai encontrar os riscos, todas as das aulas, né? Os links das aulas que eu trago aqui para você no canal gratuitamente. Também compartilho lá muitas dicas. Então, quer ser avisado, quer ser avisada de em primeira mão de tudo que acontece por aqui? Entra lá no nosso canal do Telegram. Combinado? Também deixei na descrição do vídeo o link de todas as nossas redes sociais, para você acompanhar aí, nos acompanhar tanto lá no Instagram, como na nossa página do Facebook. Também o link para você conhecer o nosso site, conhecer os cursos que estão com as inscrições abertas nesse momento. Inclusive, se você deseja aprimorar aí a arte da pintura de rosas, a gente tem um curso especialmente para você. Então, clique na descrição do vídeo e tem um cupom especial ali, um precinho especial para você que está acompanhando esse vídeo. Combinado? Agora sim, vamos lá, vamos parar de papo, vamos soltar a nossa vinheta e vamos lá para a nossa aula de hoje. Desde a antiguidade, né? As rosas, elas são símbolos de amor, de beleza, de paixão. As rosas vermelhas, por exemplo, elas são amplamente associadas aí ao amor, né? A um tema romântico, assim como rosa, rosa, paixão. Porém, as rosas negras, que é a que nós vamos desenvolver aqui na nossa aula hoje, ela tem uma aparência misteriosa e única, né? E a cada vez ao longo aí do tempo, ela tem sido mais representada, né? Dentro da arte, dentro da pintura, tá? Normalmente, a rosa preta, ela traz ali alguns símbolos, né? Como tragédia, morte, magia, né? Ou até uma beleza mais oculta. Mas isso são apenas símbolos apresentados aí na ficção, tá? Com seus diversos significados aí, títulos diferentes. Como a rosa de veludo, né? Ela tem a rosa preta, ela parece ser um veludo preto, tá? E a sua beleza é indiscutível, é linda, 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 linda. E apesar dessa sua denominação popular, é importante a gente esclarecer aqui, que as rosas pretas, elas não são realmente pretas. Elas não são realmente negras. E isso serve tanto para rosa, como qualquer outra flor, ou qualquer outro elemento que você deseje pintar, que seja preto, tá? O que, na verdade, a rosa negra, ela, quando a gente fala que ela não é preto, né? Que ela não é negra, é que a gente induz que essa rosa, na verdade, ou ela tem um tom muito escuro de azul, ou de verde, ou até mesmo de vermelho, tá bom? Então, quando nós estamos falando da rosa negra, o que, na verdade, essa rosa tem é uma cor muito escura, ou de azul, verde, ou vermelho, tá? Por que que eu estou falando isso? Dentro da nossa arte, a gente tem o preto, tá? Como a ausência total de luz. Então, se eu tenho preto, eu não estou enxergando nada, porque a gente só consegue ver algo quando a gente tem, pelo menos, ali, algum sinalzinho de luz, tá? Então, se eu tenho algum sinalzinho de luz, eu não consigo enxergar o preto, preto total, tá bom? Então, grava isso daí. Dentro da pintura, o preto, ele significa a ausência total de luz, assim como o branco significa o brilho, né? E por que que a gente precisa saber disso? Porque na rosa, embora as rosas negras, né, não sejam aí verdadeiramente negras, elas continuam aí exercer esse fascínio duradouro sobre as pessoas por conta dessa aparência em comum e justamente por conta desses significados simbólicos associados, tá? Mas, a gente precisa entender que, na verdade, essa rosa negra ou essa rosa preta não é exatamente preto. Então, pra fazer a base aqui dessa rosa, você pode utilizar, né, além do preto, que nós vamos utilizar pra trazer aí os tons mais escuros, mas você pode utilizar um azul muito escuro, um preto, um verde muito escuro ou um vermelho muito escuro, tá? Então, aqui eu tenho o azul petróleo, eu tenho aqui o verde pântano e eu tenho aqui o meu berinjela, tá? Qualquer das três cores, você pode utilizar como base pra preencher essa rosa negra, tá? Além dessas cores, nós vamos precisar de trabalhar ali alguns tons, tanto para o fundo, quanto para as folhas e também pra fazer os cortes, tá? Então, aqui, a gente vai pensar assim, ó. Eu vou usar como base o azul petróleo. Então, pra trabalhar os tons mais escuros, eu vou trazer aqui o preto. E pra começar a trazer os cortes e iluminar essa rosa... Ah, você vai usar o branco, Érica? Não! Porque o branco, a gente vai entrar com o branco nas áreas de brilho. Eu vou trazer aqui, então, um azul um pouco mais claro. No caso, vou trazer aqui o azul hortência. Ah, Érica, eu achei que você ia entrar com o cinza ou com o branco. Não, tá? Então, essa daqui é uma sugestão pra você trabalhar a rosa negra. Ah, mas eu quero trazer o tom de verde. Então, eu vou trazer o verde pântano. Vou trazer aqui o preto pras áreas mais escuras. E pra trazer os cortes, a gente vai entrar com o verde clarinho? Não! A gente vai trazer também o azul, tá bom? Agora, por quê? Porque o verde tem adicionado ali a sua base e o azul, tá? E o verde pântano nada mais é do que um verde adicionado ao preto. E, então, o azul vai entrar aqui. Esse azul hortência, ele tem branco na sua composição também, deixando o mais claro. Então, a gente consegue trazer o corte, tá bom? E se você decidir e fizer a opção aí pela rosa vermelha, eu peguei aqui um berinjela, mas poderia ser um uva, poderia ser um vinho, tá bom? Porque o berinjela é bem mais escuro. Também você pode utilizar aqui o preto. E pra trazer ali as suas áreas de luz, você também pode usar aí um azul hortência. Mas, caso você deseje, pode entrar com um tom mais claro, por exemplo, o vinho, tá? Dessa forma, você também tem a rosa negra. Só que você vai, na hora da composição, vai utilizar aí um pouquinho mais do preto, tá bom? Pra nossa aula de hoje, pra nosso exercício aqui, eu vou utilizar aqui essa composição. Azul petróleo, preto e azul hortência, tá? Tendo como base essa orientação aqui, então, eu vou começar a pensar nas cores que eu vou utilizar aqui pra minhas folhas. Eu sempre gosto de trazer pra base dessas folhas um pouquinho da cor da rosa, tá? Porque ela passa ali pelo mesmo sistema, né? Então, essa cor acaba predominando, tá bom? Então, sim, também vou trazer pra essas minhas folhas o azul petróleo. Só que, vou adicionar aqui um pouquinho do verde pinheiro. E pra trabalhar aqui um pouquinho dos cortes, eu posso trazer o verde musgo associado também ao azul, tá? Então, essas cores aqui são as cores que nós vamos trabalhar em todo o nosso trabalho, certo? E faltou falar um pouquinho sobre as cores do fundo, né? Já que a gente vai trazer esse tom um pouquinho mais acinzentado, um pouquinho azulado, a gente pode trazer aí um fundo com o azul hortência. Aqui na minha bandejinha, eu já tenho a nossa misturinha, ok? A minha toalhinha já está toda com a volta toda preenchida. Eu vou utilizar aqui os pincéis Condor Pituá 462, número 4. Vamos utilizar também o pincel de cerda lixada, da série 454. E aí, eu vou recomendar só a referência, tá? A numeração vai depender aí do tamanho da rosa que você deseja. Assim como também nós vamos utilizar aqui o pincel de cerda macia, da série 421. E eu gosto bastante também dessa numeração um pouquinho maior, tá? Mas aí vai depender aí do que você pretende, tá? E pra fazer os acabamentos ali, um pincelzinho filete da série ou redondo, tá? Que tenham ali também a pontinha mais fininha. Dito tudo isso, aqui na bandejinha eu já tenho a minha misturinha. 50% clareador incolor e 50% diluente. Vou hidratar o meu pincel Pituá na água. Por que que a gente hidrata? Pra que essa cerda fique um pouco mais maleável. E aqui com o azul hortência, ó. Vou pegar aqui um pouquinho da misturinha. Giro aqui pra tirar o excesso, né? Movimento e partes iguais. E vou vir aqui com esse fundo. Ó. Em movimentos circulares e espalhando e preenchendo. Sempre da fita para dentro, tá certo? E a gente vai fazendo aqui toda essa volta. Preenchendo o fundo aqui por inteiro. Ó. Sempre trabalhando com movimentos circulares de dentro pra fora, tá? Ou de fora para dentro. Dentro, quando a gente tá trabalhando aqui a parte interna. E quando você tá próximo ali da fita, a gente vem sempre da fita para dentro. Pra que a tinta não entre, não penetre dentro, por baixo, né? Não passe por baixo da fita, tá? Então, ó. Movimentos circulares. A gente vai devagarinho preenchendo todo esse fundo. Olha. Isso daqui é uma primeira base. Agora, a gente vai com essa primeira etapa aqui prontinho. A gente vai começar a preencher os nossos elementos. No caso, a nossa rosa, tá bom? Então, preenchi direitinho, espalhei. Como a gente tem aqui o diluente, né? Ela vai retardar um pouquinho o tempo dessa secagem. Justamente pra que a gente possa preencher a base das nossas rosas. Agora sim, com o pincel lixado. Peguei aqui o número 12. Eu vou começar preenchendo a base da rosa. E eu vou começar com o preto. Então, eu vou pegar aqui a minha tinta, como se eu estivesse tomando sopa. Com um pincelzinho com a tinta para baixo. Eu vou começar a preencher aqui, então, o que a gente chama de miolo, né? Então, pra dar profundidade, a gente vai trabalhando aqui. E eu vou puxando essa tinta para cima, ok? Meia carga de tinta, venho aqui na parte inferior, na nossa cinturinha, ó. E também vou preencher essa área mais escura. A base da cintura, né? E vou sempre desfocar pra base inferior, ó. Então, a gente vai puxando. Ela vai perdendo força aqui. E preenchi toda essa etapa, ó. Desgoto, esgoto mesmo toda a tinta que tá no meu pincel. Vou entrar com o azul petróleo. Agora, com o azul petróleo... Perceba que eu nem limpei o pincel, tá? Eu vou preencher o restante da minha rosa. Começo lá em cima e venho puxando aqui. Então, olha, como eu tenho aqui um preto, né? Ó, bem pretinho. A gente nem consegue entender que isso daqui é um azul, ó. Então, eu já vou preenchendo toda essa parte da minha rosa, ó. Né? As pétalas de fora, já trazendo a pincelada já nessa base aqui, ó. Sempre em direção ao centro da rosa, porque é onde está a minha cinturinha, certo? Então, a gente vem aqui e vem puxando. Deixa eu limpar aqui. Ó. Sempre trazendo essa pincelada ao centro, né? Ó, vamos preenchendo e fazendo a nossa transição. Ó, preenchendo toda a traminha. Ó, preenchendo toda a traminha. E aqui embaixo, a nossa última pétala aqui, tá? Feito esse processo, eu vou voltar com o preto, pra eu conseguir... Agora, a gente já tem um pouquinho mais definido, né? Todas as etapas, ó. Então, eu volto com o preto, pra retocar ainda mais as áreas um pouquinho mais escuras, ó. Ó, como eu sei que essa pétala tá por cima, né? Então, venho aqui, escureço um pouquinho mais a parte inferior, ó. Tá vendo que o preto, ele entra, né? Basicamente, em toda a rosa. Ó. Pronto. Aí, está a base da nossa rosa. E antes de eu trazer aqui, a etapa dos cortes, tá? O que que eu vou fazer? Eu já vou preencher esse outro lado aqui. Então, eu vou usar como base o nosso azul. Azul petróleo. E com o pincelzinho ainda sujo, vou entrar com o meu verde pinheiro. Pra preencher aqui a base. Da nossa folha. Ó. Se você tiver aí pintando, tá? Num dia muito quente, se a região onde você mora é uma região muito quente, aconselho que você faça um pedacinho e já trabalhe o corte. Aqui, hoje o dia tá bem friozinho. Então, dá pra gente fazer toda essa etapa aqui. Ó. Base. Faço a transição. Já fazendo aqui as três folhas ao mesmo tempo. De novo, ó. Azul petróleo. E verde pinheiro. Olha aí, tá vendo? A gente tem a base da nossa pintura. Bom, antes de eu ir lá para o outro lado, fazer a outra, eu preciso que essa base aqui esteja úmida, tá? Então, por isso, eu não vou fazer o outro lado. Vou usar aqui o meu pincelzinho, ó. Apenas pra trazer com movimentos circulares. A gente acaba desfocando todo esse fundo, ó. E eu tô trazendo algumas áreas mais escuras entre, próximo, né, ao nosso elemento. Tá vendo, ó? Então, venho aqui. Bem de levinho. Esse tom de fundo, ele vai ajudar até, ó, a dar um pouco mais de profundidade. Pode voltar um pouquinho com a misturinha, é, pra ajudar nessa transição, ó. Agora sim, com essa base toda desfocada. Ó, transição feita direitinho. A gente conseguiu trazer essa profundidade aqui. Então, agora sim, eu vou começar a trazer os primeiros cortes. Pra isso, eu vou utilizar, então, o nosso pincel de cerda macia. E o azul hortência, tá? Mas eu vou usar, ao mesmo tempo, o azul hortência com o azul petróleo. Porque é a cor que a gente usou de base. Então, eu vou usar aqui, ó, meia carga de tinta. Posiciono essa tinta para cima. E vou fazer aqui a parte do miolo, ó. Meia carga de tinta, subiu. Meia carga de tinta, subiu. Ficou marcadinho? Agora, com o pincelzinho na parte inferior, eu vou utilizar o azul, o azul petróleo. E vou fazer essa transição. Ó. 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 Novamente, meia carga de tinta. Vamos lembrar que aqui no centro, né, da nossa cinturinha, a gente tem um ponto onde as nossas pinceladas vão em direção a esse ponto ou elas saem desse ponto, tá? Vou começar lá em cima, com o movimento de vírgula, pressiono e puxo. Pego aqui na outra ponta um pouquinho do azul pra conseguir fazer a transição. Novamente, do outro lado, pressiono e puxo. Fazendo aqui essa nossa primeira etapa, né? Primeira pétala, tá? Lembrando que esse movimento, ó, ela saiu, mas ela foi em direção ao ponto. E se eu quiser mais outra pétala aqui dentro, a gente vem com a mesma, o mesmo movimento, ó. Trazendo outras pétalas aqui dentro, sem esquecer de fazer a transição, tá? Meia carga de tinta, agora a gente vai trazer essas pétalas aqui. Então, eu venho para a lateral, lado, lado e puxo. Agora, volto aqui, ou com a misturinha, ou com o azul petróleo, apenas pra fazer a transição. De novo, ó, lado, lado e puxo. Ficou marcadinho? Volto, ou com o azul petróleo, ó, que é pra fazer a transição aqui. Limpei o meu pincelzinho, né, no paninho, pra tirar o excesso, ó. Preserva essa área de sombra, tá? Mais uma vez. Lado, lado e puxo, ó, sempre em direção ao nosso ponto. Sempre preservando as áreas de sombra aqui, ó. Perceba que o azul, ele se mistura, né, com o preto, o azul hortência, com o azul petróleo. E aí, a gente consegue um tom intermediário. E um tom que parece ser um tom mais acinzentado. E por agora, é uma cor que tá um pouquinho chamativa, né? Porém, depois de seca, ela vai ficar um pouquinho mais opaca, tá? Troquei o lado agora, né, fim lá pro outro lado. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Perceba que a tinta aqui, o lado que está com a tinta do pincel mudou, tá? Preservo a área de sombra, lado, lado e puxo. Venho aqui e faço a transição. Posso usar a misturinha ou o próprio azul petróleo. Mais uma vez, temos mais uma pétala aqui. Preservo a minha área de sombra. Faço a lateral e desço. Desci, venho agora fazendo a minha transição. Sempre trazendo o movimento, ó. Ele sobe um pouquinho, né? E desce, tá? Pronto. Agora, a gente vai trabalhar com as nossas pétalas inferiores. Ou seja, aqui de baixo. Também, preservo a área maior ali de sombra. Desço e olha, nosso pontinho tá aqui, tá vendo? Eu vou sempre levando. Aqui também, ó. Lado. Lado. Preservo ali o cantinho e subo. E essa aqui embaixo, a gente vai só com o pincelzinho em pé trabalhar esse movimento, tá vendo? Limpo o meu pincel e vamos lá fazer a nossa transição, ó. A tinta, né, vai mudando o tom. Então, ele vai devagarinho, ó. Vou e volto. Por isso, a tinta tem que estar úmida, tá? Se a tinta tiver seca, você não consegue. Então, faça por etapas. Por isso, não preenchi as duas. Ó. Pronto. Tá? E a mesma coisa nós vamos fazer aqui na outra. Então, eu posso voltar com o meu azul petróleo. Trazer um pouquinho mais... De umidade aqui. E agora, com o verde musgo... Eu vou trazer aqui... Ó. O A linha central... De dentro, pressiono e puxo. Fazendo as nervurinhas da folha. De um lado. De dentro pra fora, né? E de fora para dentro. Ó. Secou? Volta um pouquinho com... A misturinha, ó. Porque ela não vai interferir. E ela vai ajudar, vai facilitar você fazer essa transição. Ó. Tá bom? Mais outra aqui, ó. De dentro... Pra fora. Puxo, né? A linha central. E aqui, a gente vai trabalhando, ó. De dentro... Para fora. De fora... Para dentro. A última aqui... A última aqui... Sempre trabalhando com o pincelzinho em pézinho. Ó. Pronto. Tá pronta a nossa rosa? Tá pronta essas folhas? Claro que não. Eu vou voltar agora com o azul petróleo. E vou retocar um pouquinho mais as nossas áreas de sombra. Aqui, ó. Ó. Pronto. Pronto. Agora, enquanto essas aqui vão secando um pouquinho. A gente vai repetir o mesmo processo lá nas outras, tá? Vou começar aqui com o preto. Ó. Venho aqui com o preto. Trabalho a nossa cinturinha. O miolo, né? E venho desfocando para cima. Depois, a nossa cinturinha. Desfocando para baixo. Para baixo, para baixo que eu digo da rosa. Ok? Ó. Azul. E vamos fazendo aí as nossas... A nossa base. Sempre levando aqui, ó. O pincel... Para o centro da nossa cinturinha. Ó. A CIDADE NO BRASIL Sempre preenchendo. Toda a base e fazendo a transição com o preto que já está presente aqui, tá? Tá por baixo, então, aqui a gente abusa um pouquinho mais do nosso preto, tá? Ó, volto com o preto agora, ó. Essa daqui tá por baixo, então, a gente abusa um pouquinho mais. Reforço um pouquinho as nossas áreas de sombra e sempre fazendo a transição, tá? Ó, toda a base preenchida direitinho. Vou entrar agora com o verde, com o azul petróleo, aqui na base e o verde pinheiro. Faço a transição. E aí, nós temos a base da nossa folha aqui, que vai se repetir também. Para as três etapas aqui, tá? E agora, eu vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés de fazer a base da rosa primeiro, vou fazer a base das folhas, tá? Pra... Ó, preencher. Agora, com o pincelzinho de cerda macia e o verde musgo, vamos trabalhar aqui a linha central. E eu venho, ó, de dentro para fora. E de fora para dentro. Sempre se atentando, tá? Porque a folha da rosa, ela mais parece uma gotinha. Ela não é comprida. A folha da rosa, ela... Aqui na base, ela é mais arredondada. E é importante a gente prestar atenção nas características, né? E, enquanto a gente vai preenchendo aqui essa etapa, já que você já entendeu esse processo, é importante a gente falar que a rosa é treinamento, né? Não é porque, ah, eu queria que a minha ficasse igual a dela. Não, a gente tem, né, estrutura, tem que conhecer a estrutura, os movimentos, exercícios. E tudo isso é treinamento. É um processo de cada vez. Não pode desanimar. Tem que seguir. E, se você deseja aí aprimorar um pouquinho mais rápido e ter o meu acompanhamento para esse processo, Eu deixei na descrição do vídeo, né, um link do nosso site aí. E tem um cupom especial para você aí do nosso curso especial de rosas, tá? Caso você queira aí se aperfeiçoar, aprimorar, treinar um pouquinho mais aí toda essa etapa das pinceladas. Tanto a rosa porcelanizada, né, que é essa que nós estamos pintando, mas também a rosa realista, rosa mesclada. Então, te convido a conhecer aí o nosso curso especial de rosas, onde a gente pinta rosas de várias tonalidades, de vários formatos. E tenho certeza, tem aulas, exercícios, né, para você aprender a desenhar a rosa. E treinar todas essas etapas, né, tanto a rosa de frente, quanto a rosa de costas, a rosa virada. Então, não deixe de clicar na descrição do vídeo e conhecer aí um pouquinho mais sobre esse curso, que tá maravilhoso, tá? Bom, ó, fizemos então a parte das folhas. Agora, vamos lá, ó. Lembra, centro da cinturinha, a gente tem um ponto onde todas as nossas pinceladas, ou elas saem desse ponto, ou elas vão em direção a esse ponto, tá? Meia carga de tinta, começo aqui, trabalhando essa etapa. Pra finalizar aqui, pego aqui um pouquinho de azul petróleo, ou a própria misturinha, pra fazer a minha transição. Então, eu vou movimentando aqui, ó, esse pincel várias vezes, pra não ficar aquela base marcada, tá? Então, a gente vai e volta. Então, já que as nossas pinceladas agora vão em direção ao ponto, começo aqui em cima, eu pressiono e puxo. Volto pra fazer a transição, olha o movimento de vai e volta, tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Vou e volto. Eu tô levando a minha pincelada em direção ao meu ponto central, tá? Que fica lá na misturinha. Lá na cinturinha. Volto e faço o outro, ó. E a gente sabe que a rosa tem as pétalas intercaladas, então, a gente vai intercalando aqui, ó. Sempre fazendo a transição. Lateral, puxei. Preservo, né, a área de sombra e venho trazendo a pincelada, ó. Do outro lado. E aqui também, ó. Sempre trazendo a pincelada, ó, em direção ao centro. Pra fazer a transição, pega um pouquinho ou do azul petróleo, ou, né, que é a cor de base que você tá usando aqui. Ou, se não, pode ser a própria misturinha, tá bom? Apenas pra te ajudar a fazer esse degradê, ó. Preservo a área de sombra, vou lá no cantinho e venho. De novo, ó. E aí, a gente vem só desfocando com esse movimento aqui, ó. E aí, a gente vai dando forma pra nossa pétala. Mais uma vez aqui. Sempre levando a pincelada para a lateral. E sempre fazendo a transição, né? Mais outra pra cá. Pronto. Agora, o que acontece? A gente precisa, aqui, fazer um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais as nossas áreas de luz, tá vendo? Aqui, a minha pintura, ela ainda está úmida, né? Mas, o ideal é sempre você deixar secar, até porque a pintura, quando ela está completamente seca, ela consegue absorver melhor, tá bom? A tinta, ela forma uma película e você vai sobrepor pra conseguir retocar aí as áreas de sombra e tudo mais. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Com o azul hortense, ó, a gente fez a base central, né, de todas as pétalas. Agora, eu vou puxar aqui, ó, do... Lembra que eu falei? Ou a gente vem com a pincelada em direção ao centro, né, da cinturinha. Ou a gente sai daqui, que é o que vai acontecer agora, ó. Eu vou sair daqui, a pétala vai sair daqui, que é essa pétala central. E também, ó, ela vem com o azulzinho e vai fazendo a transição. Subiu a pétala, ó. Ela saiu daqui e subiu. Só que ela subiu e deu aquela viradinha, ó. Então, a gente vai e trabalha essa pétala aqui. Fiz esse processo, vou retocar um pouquinho mais agora as minhas áreas de luz, ó. É pra retocar todas? Não. É só as áreas que eu quero uma luz um pouquinho mais intensa. E aí, a gente vem complementando, né? São pétalas extras essas aqui. Em um dos lados, a gente força um pouquinho mais essa luz. Do outro, a gente só retoca. E aqui no centro. Um pouquinho mais. Retoco essa parte aqui também, ó. De novo, ó. Lá vai sair aqui do meu ponto. Subiu, virou. E agora, a gente vem só iluminando um pouquinho mais. E aqui no centro também, colocando aqui um pouquinho, tá? E as folhas. Falta aquele retoque lindo nas folhas, que a gente também vai trazer com o azul hortência, tá bom? Então, venho aqui, bem devagarinho, ó. E ela vai ficando aí um pouquinho mais clara. Como a base tá úmida, ela se mistura, né? Ó. Do outro lado. Do outro lado. Sempre retocando, tá? Eu vou deixar esse risco disponível lá no meu canal do Telegram. O link pra participar do meu canal do Telegram tá na descrição do vídeo. Então, aproveita. Que ele vai tá lá disponível gratuitamente pra você poder praticar, tá bom? E como eu também estou adicionando essas aulas aqui do canal lá dentro do curso, né? Do meu clube. A pedido das alunas. Então, se você tá vendo essa aula aqui através do nosso curso, na descrição aí, né? Na área de materiais, você tem os arquivos completinhos aí pra tá fazendo a... Baixando também, tá? Fazendo o download. Pronto, ó. Vou retocar aqui um pouquinho. Entrar aqui com um pouquinho do azul também. Ficou faltando, ó. Tá pronta? Não. As nossas folhas, elas são serrilhadinhas. E agora, eu vou pegar aqui um pouquinho do preto, tá? E, ó. Pincelzinho em pé. Vou fazer aqui o serrotezinho das minhas folhas, ó. Pode ser o azul petróleo também. Deixar essas folhinhas aí mais recortadinhas, ó. Porque a folha da rosa, né? Ela é serrilhadinha, tá? Ó. Põe aqui na pontinha. E também posso utilizar aqui pra fazer aqui, pra fazermos, né? Uns arabescos, ó. Vou até usar o aquarela silk, ó. Vou colocar aqui umas gotinhas. Pego aqui o azul petróleo. Ponho aqui. Molho o pincel. Deixo essa tinta um pouco mais fluida. Ó. Ó. Com essa tinta mais fluida, a gente consegue vir aqui e trazer esses arabescos aí, bem suavemente. Também, se você quiser trazer folhinhas mais delicadinhas, né? De terceiro plano, ó. Posso até usar aqui um pouquinho do verde. Ó. Desse lado. Desse lado. Pra fazer os nossos acabamentos. Bom, aqui a gente vai finalizando essa aula, né? Mas sempre quero reforçar e retocar a importância de você saber a origem, né? Das cores. Então, o preto não é diferente. É importante você saber disso. Porque o preto não é sempre que você vai utilizar e, ah, vou usar o cinza. Não. Tá? A gente sempre vai utilizar um vermelho, um verde, ou um... É... O branco, ó. Quando a gente mistura aqui, a gente tem um tom muito... O branco, ele entra com uma carga muito pesada, né? Então, destoa bastante. Então, pra conseguir dar essa luz, a gente trabalha sempre com um tom mais claro. Ó. Vou entrar com o branco agora pra finalizar. Tá? Lembra que eu falei que o branco, ele entra na parte de brilho? Então. Pois é, ó. Eu vou trazer o branco aqui, ó. Apenas para algumas áreas das quais eu quero um tom um pouco mais intenso. Ó. Que é a parte de brilho. Se quiser fazer com um pincelzinho filete, tá? Olha aí. Pronto. As áreas que ela lua seca. Como tá bem úmido, né? Não dá pra trabalhar com a luz seca, mas a gente consegue já trazer essa luz um pouco mais intensa. Olha lá. Ó. Viu só como a nossa rosa ficou linda e encantadora? Trabalhar com os tons, né? De preto é muito difícil. Assim como a gente tem dificuldade em trazer a luz para o branco, para o preto também. É muito difícil a gente trabalhar com a sombra. Quando, na verdade, a gente não está vendo preto, 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 né? E sim, com um tom muito escuro. Ou de azul, ou de verde, ou de vermelho. Então, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. De todas as dicas que nós trouxemos aqui. Lembrando que o risco você encontra tanto lá no nosso canal do Telegram e também vou deixar lá no nosso site, tá? www.atelieruniarte.com.br Aí, se você não encontrar, não quiser acessar o nosso canal do Telegram, vai lá no nosso site. Você encontra esse risquinho aqui, completinho, com a foto colorida, pra você desenvolver o trabalho. Mas, não esqueça, se você assistiu essa aula, gostou, comenta aqui embaixo pra mim o que você gostaria que eu trouxesse mais aqui no canal pra você, né? Comenta aqui embaixo. De repente, uma rosa de uma outra cor? Quero saber, hein? Ó, um beijo no seu coração. Muito obrigada pelo teu carinho, por estar comigo até o final desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.